Com os demalocos. Número 5, Dog Day. Lá por fora vai chegando. Estude verde, vai chegando para o boxe. Coloca, chegou, Cosmopolitan. Cosmopolitan, São José dos Bastiões. Vamos à partida. Quarto palio do programa. Início do pique 7. Todos colocados. Agora, atenção. Foi dada a partida para o quarto palio do programa. De orelhas murchas. O Tó, Tó, Tó com os demalocos. Vai tomando a primeira colocação. Vai sacando o I2 de vantagem. Flyavent aparece em segundo. Meio corpo ultra-band em terceiro. Dois corpos lá por fora reservados em quarto. Cabeça em quinto, Dog Day. Um corpo inteiro cosmopolitan em sexto. Ronda a primeira para a segunda metade da reta oposta. E Tó, Tó, Tó com os demalocos. Mantém dois corpos de vantagem. Flyavent em segundo. Um corpo inteiro ultra-band em terceiro. Dois corpos reservados em Dog Day. Lutam pela quarta colocação. Cosmopolitan a meio corpo dos dois. Vai em quinto. Entram pela grande curva. E o Tó, Tó, Tó com os demalocos. Mantém um corpo escasso. Flyavent avança lá por fora. Ultra-band é um corpo e meio em terceiro. Em quarto ganhou terreno por dentro do Dog Day. Tomou a quarta colocação. Quinto lá por fora. Cosmopolitan reservado pertinho. Vai no último posto. Pisaram a seta dos 700. E o Tó, Tó, Tó com os ponteia. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. A 600 do vencedor. E Tó, Tó, Tó com os demalocos têm a ponta. Ele mantém dois e três corpos de vantagem. Cosmopolitan avança por fora. Tenta a segunda colocação. Pisaram a seta dos 400 do vencedor. Avança Flyavent por fora. Tó, Tó, Tó com os demalocos têm cabeça. Avança lá por dentro. Ultra-band. Cosmopolitan cá por fora. O Cosmopolitan avança por fora. Vai dominando. Vai sacando o corpo inteiro na ponta. Cosmopolitan se deguinhando. É porreta. Ele mantém um corpo, um de luz de vantagem. A luta vai ser pela segunda colocação. Vindo e fácil na ponta. Cosmopolitan reservado tomou a segunda. Cruza a faixa final. 2, meia, 5 e 1. Foi o que vingou na abertura do pick set. Anunciamos a vitória do número 2. Cosmopolitan reaparecimento de luxo dele. Tocino Guignone. Esbanjando categoria. Cosmopolitan número 2. Correu quietinho, como de hábito. E veio nos metros finais para dominar a carreira. E chegar a sua quinta vitória em 17 apresentações.